Rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Elite Games, rapaziada. Estamos de volta aqui com o Fortnite 84 e hoje completamos aqui esse login visual grátis aqui. E vamos coletar aqui no vídeo para vocês aqui fragmentos, se identizar. Bora ver o que vai ser isso aqui. Conseguimos a momoi aí. Esquinha nova. E rapaziada, hoje vamos aqui, ó, subir para ouro. Então, sem mais enrolação, bora aqui, duo. Eu vou solo aqui para subir solo. E bora ver o que vai dar isso aqui, rapaziada. Já não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Bora aqui, bora. Subir para ouro agora. E o próximo caminho é outro, hein? É ouro, acho que depois, não sei o que é depois de ouro. Mas espero que vocês gostem do vídeo, rapaziada. E é isso, bora que bora. O Brasil libera uma neva, tem que ser reduzida. Rapaziada, esse jogo aqui está muito bom. Eu estou gostando muito de jogar esse daqui, eu estou se divertindo muito, hein? Espero que vocês estejam gostando também de assistir. E que vocês estejam jogando aí também, que eu recomendo esse jogo para jogar, hein? Toma ali. Bora aqui, bora, rapaziada. Vai começar aqui. E bora ver como que vai ser aqui agora. Brasa. Selecionado. Agora não tem mais volta, hein? Momoi, cadê a Momoi? Ah, Momoi, essa daqui, ó. É a curadeira lá, ó. Agora bora... Bora para cima, hein? Elite Bang, nível 24, Brasil aí. Ó, um japonês e um tur... Tunísia, da Tunísia. Acho que é a Tunísia, hein? Então eu não estou errado. Mas bora que bora. E os caras são bons, hein? Os caras estão no nível 59, hein? Eu vou cair na onde aqui, ó? Não sei onde eu vou cair. Ah, eu vou cair bem aqui mesmo. Pulei e já era. Bora que bora, hein? GG. Bora. Cair, vai ter uma caixa já ali, ó. Só não posso ser o primeiro a morrer, hein? Aí eu vou ficar triste. Já tem cara aqui dando tiro. Cadê ele? Achei, achei, rapaziada. Aqui. Cadê ele? Cadê esse cara? Ah, achei. Tinha perdido, mas achei de novo. Rapaz. 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 Primeiro foi aqui já. Calma, deixa eu entrar aqui pra me curar. Não pode entrar, não entro, não entro. Tá tendo pipoca aqui ainda. Tá frenético, rapaziada. Olha. Tem cara em cima também. Tem cara em cima também. Eu vou cair aqui de novo e vou destruir esses caras aí. Bora que bora, hein? Ressuscitando. Ah, pelo menos abati aí. Abati o cara. Ah não, não era pra ter caído aqui não. Pode, pode. Bora esperar aqui, rapaziada. Não bora botar a cara assim não. Os caras estão lá em cima. Subir aqui em cima e cadê eles? Subir aqui em cima e cadê eles? Derrubou o cara lá em cima. Derrubou o cara lá em cima. Tem gente vindo, hein? Tem gente vindo Tem que tomar cuidado, rapaziada Calmou Usei também, o cara usa eu também Morri Meu Deus, rapaziada 8 minutinhos de partida E não foi nada bem a partida, mas conseguimos subir aí Fizemos uma skillzinha boa Tem partido que eu jogo bem, tem partido que eu jogo mal Mas conseguimos subir pra ouro Finalmente E é isso E isso que era o propósito desse vídeo E conseguimos fazer isso bem, hein? Olha isso daqui, rapaziada Coletar aqui Equipar Continuar Bora ver isso daqui Bora ver, bora ver Season 8 Ouro, rapaziada Ouro Muito bom Fazendo uma partidinha boa Mas agora pra finalizar o vídeo Bora o mata-mata aqui E tomara que dê bom, hein? Bora que bora nesse mata-mata Bora o mata-matazinho aqui Insano E tomara que a gente ganhe aqui também Não sei porque Mas em off eu jogo bem, rapaziada Mas em vídeo Não tá dando, hein? Tem que mudar essas coisas aí, hein? Olha aqui, ó Olha aqui, eu vou usar gerador E aqui Vou usar aqui a UMP Não sei qual é a das melhores armas aí Mas tô usando elas, hein? A Momoi, não Ah, eu vou usar a Momoi Pra testar ela aí Bora testar ela Eu queria ir com brasa, né? Ou a fantasma Mas foi Eu podia escolher a fantasma Eu podia Ai, ai Mas bora deixar assim mesmo Só bora Olha o cara ali Matei um aqui, já Nossa Senhora Nós dois Foi triturado aqui Da minha equipe Mas bora, né? E nem foi pelo da frente Foi Os caras que estavam de trás aí Mas tá bem Bora Bora que bora Pegar aqui Por dentro Eu vi, hein? Eu vi Bora pedir um recurso aqui Que eu não sei o que é que faz Isso aqui Pronto Chegou o recurso aqui Abre, hein? Ah, isso aqui não muda muito não Mas é bom Curtir Na batalha real é boa isso aqui Nossa, tomei Nossa Senhora Ele usou essa escuridão dele aí E ferrou tudo Tamo perdendo de 9 a 5 Bora A equipe não ajuda, né? Aí fica difícil Mentira, mentira A equipe tá ajudando demais, rapaziada Zoeira Agora só tenho que fazer minha parte Olha aí Não tem cura aqui Não tem cura aqui Agora aqui A chama cura Sei lá onde tá esse cara Olha lá Onde estava ele? Ah, lá de cima, rapaziada Tem um cara que fica aqui em cima Vou pegar ele Vai atrás dele agora Ele que continua ali Para ele ver Bora lá Ah, não Já acharam ele Nossa, nossa Meu Deus Eu não tô conseguindo jogar Eu não tô conseguindo A smoke shroud Your eyes Reloading A QC Reload Comin' up Meu Deus Não, rapaziada Não é possível não Não é possível não Tô dando muito tiro E eles não morrem Oxe, eu não renasço mais Não é, rapaziada Que isso? Acho que bugou essa partida aqui Sai da partida atual Bora voltar aqui, rapaziada É, rapaziada Com muitos erros Muitas partidas ruins aqui Eu vou deixar nesse vídeo aqui O que importa é que chegamos em ouro aqui Chegamos em ouro É isso que importa aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho E no próximo Próximo rumo aqui Agora é platina E com certeza no platina Eu vou estar melhor aqui Aqui em ouro, hein Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar um like Se inscrever no canal Tamo junto Valeu Falou É nóis E aí E aí Obrigado.